Vamos ver Tchutchu? Jonas e Tchutchu? Joseph! Não tire! Aqui, deixa eu limpar o nariz. Ei! Cadê o Joseph? Cadê o Joseph? O Joseph é lindo? É? Ei meu skunk! Você é meu skunk? Hã? Não! Skunk! Skunk da mamãe? Ei! É, vai sujar os chus. Olha, dá beijo pra mamãe. Dá beijinho pra mamãe. Mãe? Dá fresca as coisas... Ei! Não 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 não. Vamos lá.